Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fudeu! Ai, 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 foi gostosinho Ai, foi na moral, eu vou passar a visão do que rolou no carnaval Ai, foi gostosinho, ai foi na moral Eu vou passar a visão do que rolou no carnaval Nesse carnaval, Luquinha montou um bloco Só tinha mulher gostosa e uma me deixou de óculos Foi várias no litoral, só gostosa e Minas Gerais Ai, meu Deus, carnaval foi bom demais Fudeu 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 Ai, meu Deus, carnaval foi bom demais Sucessada rolou firme o foda que eu virei pai Ai, meu Deus, carnaval foi bom demais Sucessada rolou firme o foda que eu virei pai Então, ai, 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 ai Ai, foi gostosinho, ai foi na moral Vou passar a visão do que rolou no carnaval Ai, 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 ai Ai, foi gostosinho, ai foi na moral Eu vou passar a visão do que rolou no carnaval Ai, foi gostosinho, foi na moral Ai, foi gostosinho, foi na moral Eu vou passar a visão do que rolou no carnaval Fudeu Ai, meu Deus, carnaval foi bom demais Sucessada rolou firme, o foda que eu virei pai Foi gostosinho, foi na moral Ai, foi gostosinho, foi na moral Eu vou passar a visão do que rolou no carnaval